Fala, Lucas! Pois, Jesus, tudo bem com vocês? Eu estou hoje aqui para recomendar que todos vocês assistam o Dilema das Redes. É um documentário da Netflix falando sobre como que funcionam as redes sociais. É um documentário? É. Então não é um filme de ação, no início você vai achar meio chato, mas eu queria pedir para todo mundo sentar de preferência a família toda no sofá e assistir. É uma hora e meia. Basicamente o que eles falam? Eles falam como que Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, todas as redes sociais estão prejudicando a humanidade. Levando a solidão, levando a fake news, levando a um isolamento, levando até a fraude das eleições, fazendo os adolescentes se cortar. E eles estão mostrando como que meia dúzia de engenheiros tecnológicos que dirigem esses aplicativos estão literalmente fazendo uma engenharia social e mudando a nossa forma de pensar, mudando os nossos conceitos. E chega uma determinada parte do documentário que o cara fala assim, olha, se não for feito nada, em breve nós teremos uma guerra civil. O que eles estão... É um exagero o que eles apresentam? Não. O que eles apresentam é algo que já está acontecendo. Você vai ver, por exemplo, como que uma fake news, ela se espalha pela internet seis vezes mais rápido do que a notícia verdadeira. Você vai ver como que as meninas, principalmente, estão se matando e se cortando porque o padrão de beleza apresentado de propósito pelas redes sociais nunca bate com o corpo delas. Então elas se sentem feias, se sentem largadas, se sentem menos amadas. Esse documentário mostra a partir de pessoas que trabalharam. Você vai ver que todos que vão falar no documentário são pessoas que trabalharam no Facebook, no Twitter, no Instagram, em todas essas mídias. Hoje eles não trabalham mais e hoje eles já fazem um trabalho de conscientização da importância de entender esse lado obscuro das redes. Eles vão falar também do benefício, trouxe coisa boa, aproximou pessoas que estavam longe. Só que o lado negativo, ele está muito grande, muito grande e nós estamos assim, parado. Eles falam, inclusive, da insônia. Como que essa tela, ficar diante dessa tela, principalmente à noite, tem levado todo mundo à insônia. Como que eles dão números e gráficos que mostram como que as pessoas são literalmente manipuladas. Hoje, a gente sabe que, por exemplo, o Google, o Google sabe o que você quer. Vou contar pra vocês uma experiência que aconteceu com a minha irmã. Minha irmã, aconteceu com a minha família. Eu tenho uma irmã que ela tem dois filhos, ela estava lá no vasilho. E aí, o filho dela no computador, lá na outra sala. A minha irmã gritou assim pro filho dela, meu sobrinho. Ah, e sabe o que eu queria? Ficar um final de semana num hotel fazenda aqui perto da nossa cidade. Quando deu 30 segundos, o meu sobrinho deu um grito. Ai, mãe! Ele estava jogando online. De repente, caiu um anúncio do nada, dizendo assim, quer passar um final de semana num hotel fazenda perto de Belo Horizonte? Ele falou, vem cá, mãe, vê! Olha aqui! Então, na verdade, gente, nós já estamos sendo ouvidos, observados. E só que isso está mudando quem nós somos pra pior. É sobre isso que o documentário fala. Eu queria que você tirasse só uma hora e meia. Queria que, de preferência, você reunisse seu grupo de jovens. Se não tem grupo de jovens, senta com a sua mulher. Se não tem mulher, senta com seus filhos. Se não tem filhos, senta com o boneco da Barbie, com o Buzz Lightyear, o boneco que você tiver em casa. Qualquer um! E assista! Assista! Porque a gente está sempre aqui falando do que não assistir, mas isso aqui é coisa importante. Isso aqui é coisa séria e isso aqui é uma ferramenta que, se a gente não levar a sério, pode levar à nossa destruição. Deus abençoe cada pessoa que está me ouvindo. E eu quero te pedir, pai, que a gente consiga, pelo teu poder e pelo teu espírito, pela tua palavra, entender o dilema das redes e não ser pego nessa armadilha. Eu abençoo cada um no uso das redes sociais, em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Passa na loja do Lucinho, compra uma camiseta dessa aqui do Leão, muito top, tem muitos produtos lá. Nós estamos com vendas com frete grátis nas compras acima de R$120,00. E, por favor, assiste esse documentário.